Oi turma, tudo certinho? Bom, o seu aplicativo do Caixa Tem está pedindo atualização incessantemente. A todo momento ele pede algum tipo de atualização e eu vou te ajudar a entender tudo o que está acontecendo e a maneira correta para que você faça a sua atualização. Algumas pessoas perguntam, há necessidade de fazer atualização? Eu posso passar essa atualização e não fazer? Bom gente, isso é uma exigência não só da Caixa Econômica Federal ou até mesmo do Bolsa Família para quem é beneficiário do Bolsa Família, mas é uma exigência que está prevista em lei que todos que têm uma conta corrente, conta poupança, conta bancária, precisa fazer atualizações. Muitas vezes você abriu a conta do Caixa Tem, mas não colocou informações necessárias ou até mesmo é preciso fazer atualização a qualquer momento caso venha uma exigência da conta. E a Caixa Econômica Federal, como o Caixa Tem, também eles pedem, né? Então como o Caixa Tem é totalmente digital, às vezes ficou faltando algum item ou não chegou até eles as suas informações, por isso que sempre está pedindo. Também pode ser que aconteça um erro, sim, possa ser que seja um erro, mas você não vai ficar sabendo se foi um erro ou você fez o pedido e não chegou todas as suas informações. Então a gente precisa atualizar, ter essa atenção, porque pode até vir a ter uma suspensão, cancelamento da sua conta bancária, tá? Algumas pessoas relataram até mesmo que foram até uma agência e no momento que foi na agência, seja lá sacar seu benefício ou fazer um desbloqueio, a Caixa Econômica Federal, os atendentes pediram seus documentos. Isso pode? Pode sim. É uma exigência também que a Caixa Econômica Federal, com a sua burocracia, eles pedem. Uma xerox do RG, uma xerox do comprovante de residência e dentro desses dados, eles também pedem algumas informações profissionais dentro do aplicativo e a gente vai te ajudar, tá? Então, existe um risco de perder o benefício? Risco de perder o benefício? Não tem. Mas pode vir um dia, futuramente, cancelar por falta de informações sobre você. Então a gente precisa, todos aqueles que o Caixa tem, precisam fazer sua atualização. Não só beneficiários do Bolsa Família, todos. E aí, se você não tem uma conta, você vai ter que ir sacar o seu benefício, para quem é beneficiário, lá na agência, tá? Então venha comigo. Algumas pessoas também me perguntaram, Silvas, corre o risco de perder o benefício caso eu venha botar alguma informação incorreta ali dentro do Caixa Tem? Nessa situação, nesse aspecto, sim. Gente, olha só. Por exemplo, você acabou colocando a informação que você ganha 10 mil reais, 20 mil reais, somente para ter um cartão de crédito. E isso pode interferir, sim, porque é uma declaração sua. E tudo que você declara dentro do Caixa Tem, dentro da sua conta em geral, tudo que você declara é enviado para o Banco Central. Então o Banco Central, ele recolhe aquela informação que você prestou, tá? Mesmo que você não faça esse tipo de movimentação, não movimentou 10, 20, 30 mil reais em um mês, mas ainda assim foi a sua declaração. E isso pode ter uma grande interferência. Outra dúvida também que muita gente tem. Coloquei como autônomo, tá? Antes da gente ir para o passo a passo aqui. Coloquei como autônomo. Qual o risco? Não corre risco se você colocar que é autônomo, que você trabalha, faz bico. O que pode ter algum problema é a questão da renda. E isso tem pego muita gente, tá? Então a renda, todos sabem aí que precisa ter bastante atenção. Eu não estou aqui incentivando, não estou ensinando a fazer algo que não esteja dentro da lei. Mas você precisa agir com a correção certa, tá? Então fazer uma correção de forma equivocada, uma correção aí que não seja certinha aí. Como manda o figurino, por exemplo, você tem uma renda per capita de 218 reais e fala lá no Crais que você ganhou aí apenas 500 reais, 600 reais. Quanto, na verdade, você colocou que você tem uma profissão e ganha X valor. Então, nesse aspecto, aí sim, pode vir a ter um problema muito sério, um problema grave aí com o seu benefício. Gente, olha só. Quando você abre o aplicativo, eu não vou colocar aqui na tela para que esse vídeo seja divulgado mais rápido. Para que chegue logo até vocês, tá? Então não vai ter essa demora de editar e de fazer essas coisas. Bom, eu quero mostrar, vou ver se vai dar para vocês verem. Se vocês perceberem aí, tá? Minha renda está de 50 reais, tempo que eu recebo há um ano, né? E profissão, vendedor, domicílio, ambulantes e bancas. Mas você pode fazer um outro passo aqui. E isso é para aquelas pessoas que não têm profissão, que não têm emprego, que estão sem dinheiro, que não ganham nada, certo? Então vamos fazer o certinho, é o correto como a gente já explicou. Você vai abrir, vai estar lá, atualizar. Aí você vai vir em alterar dados, tá? Então vamos alterar os dados. No meu caso aqui, eu trabalho por conta própria, tenho um trabalho informal ou sou autônomo. Aí se você é autônomo, tem um trabalho informal, você coloca. Estou desempregado e não tenho renda de trabalho. Muita gente está tentando fazer o do autônomo e não está conseguindo. Então, eu estou desempregado e não tenho renda de trabalho. Eu vou selecionar esse daqui porque eu não tenho renda, tá? Então hoje eu ganho R$10, amanhã eu não ganho nada. Depois de amanhã eu também não ganho nada. Aí na outra semana eu ganho R$200 e assim, então eu não tenho uma renda, tá? Vou clicar em próximo. Agora vai ter assim, ó. Auxiliar de escritório, vendedor comércio. Eu vou colocar ver outras opções. Próximo. E em cima, onde tem selecionar, dá para vocês verem aí, dessa maneira. Você vai colocar sem ocupação. Sem SEM. E aí vai aparecer já, ó. Sem, vai aparecer sem ocupação. A gente seleciona em cima. E clica em próximo. Em seguida vai pedir a sua senha. A senha que você utiliza para fazer o seu acesso. Aí eu vou clicar. E depois eu vou vir nesse pontinho aqui ao lado, ó. E vou clicar. Pode apresentar um erro, porque eu já tentei hoje. É, isso mesmo. Olha só, o meu não foi. Mas o passo correto é esse. Que pena, não conseguimos atualizar o seu cadastro. Por favor, tente mais tarde. Existem duas opções. Se você fizer em um dia, você só vai conseguir fazer no outro dia. Quando virar a noite. A gente gravando aqui, a gente tentou fazer. Fez, e aí eu tive que refazer o vídeo. E a gente não conseguiu. Mas, você pode, caso não consiga, devido a algum erro, algum bug. Que já está acontecendo, devido às atualizações. Que vai até novembro. Você vai vir aqui, ó. Renda e profissão. Você vai clicar em alterar dados. Trabalho por conta própria. E aí você vai colocar a sua renda, tá? Então, aqui você também pode colocar a sua renda. É uns dois passos. Aqui eu vou colocar que minha renda é 50 reais. Não, eu vou colocar 55, porque já tinha aqui, né? Então, você coloca. Provavelmente não vai atualizar também. Mas a gente vai tentar mais uma vez, tá? Que só dá para fazer uma vez no dia. Aí, no caso aqui. Quanto tempo? Eu vou colocar um ano. Aí você coloca o tempo que você tem de trabalho. No meu caso, eu vou colocar um ano. E aqui, ó. Vendedor, domicílio, ambulante ou trabalhador de bancas. Trabalha com bancas. Aqui e próximo. Em seguida, coloca a sua senha novamente, certo? E aí a gente vai clicar nessa setinha aqui, ó. Novamente, tá? Então. Ó. Atualizou, tá? Deram para vocês verem? Que doideira. Ó. Tudo certo. Seu cadastro foi atualizado. Vamos avaliar novas ofertas para você. Aguarde até 10 dias. No caso aqui, ele atualizou. E ele vai me oferecer serviços, né? Então, essa atualização não é para o Bolsa Família. E sim para a sua conta da Caixa Econômica Federal, tá? Então, é uma consequência. Antes que falem assim. Ah, mas o que é que tem a ver minha conta com... Existe tudo a ver. Porque vai para um sistema. O CNIS é um DUS, né? Que todos sabem, já acompanha. Então, vai para um sistema de informações que você mesmo declarou. Então, futuramente, isso pode ter um impacto aí. Caso você coloque uma renda muito alta. Isso é. Se você não recebe. Se você recebe renda alta, aí você tem que colocar renda alta mesmo. Você tem que fazer o certo. Mas você pode fazer desses dois passos. Que um você vai conseguir e vai ter êxito. Beleza, gente? Eu espero aqui ter te ajudado. Se você tiver dúvida, deixe abaixo. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E valeu. Amém. Obrigado.